Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto. O Lucas Neto filmou seu filho, o Luke, passeando pela mansão. Se você gosta de ver o Luke, deixa um likezão no vídeo e comenta aí embaixo. Aqui no canal tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de entrar pra não perder nenhum vídeo novidade. Vejam o Luke passeando pela mansão. Não acreditava. Segura a ferinha, né? Segura a ferinha. Tchau, tchau.